Porque as equipes que gostam de ficar no centro, que normalmente já caem mais no centro do mapa, tem que se adaptar. E as equipes que acabam ficando nas extremidades, consequentemente, também. Inclusive, uma das equipes que gosta bastante de jogar nas extremidades é a God. Trocaram a sua queda, estavam caindo em centosa até então, pelo menos a maioria das quedas. Aqui fizeram essa caminhada, basicamente, depois do avião mais pra oeste, de bermuda, e agora já estão dentro da safe e esperando a treta rolar. E a marcação da primeira safe já apareceu ali na tela, fechou o paraclock, essa primeira. Uma safe muito boa para o Corinthians, bem, muito bem posicionada também. O Laude já fez uma litora incrível, liderado pelo Charmin. Olha lá, tem muita gente de carro nessa partida. E a Laude também tá de carro. Então eles começaram lá em cima e já estão se posicionando no centro da safe. Aquilo que a gente falou anteriormente, eles tiveram um loot bem tranquilo e agora utilizam o carro mais uma vez pra se posicionar e dominar o espaço, esperando as outras equipes chegarem. E é aquilo que eu falei, Laude e carro, uma nova história de amor. Uma nova história de amor, né? Na sessão da tarde, todo mundo acompanha, né, Pernas? Olha lá, olha lá. Aplicado por cima agora o Bida, vamos acompanhando. O Gert também subiu, um capa ali no Braddock. Complicou pra ele, Gert faz o retorno. Mais um! O Will ignorou, saiu correndo dali. É o duelo da Laude contra a Pain. Vamos ver no que leva melhor o Willis. Agora caiu, foi eliminado! Continua o Braddock, muito machucado. O Will também vai tentar rodar esse kit médico. Sharin pega o domínio do Murinho no final. Gert lá por cima caiu. A leitura da Ryze foi muito boa e chega no momento. Will ainda muito machucado. Centro e três no capa! Laude, o Aipa! E na sequência é o Aipada pela Ryze! Mais duelos! Easy Game agora contra a Pro League. 170 Elden! Que homem maravilhoso, Brasil! É Pro League! E aí, o trabalho de Minas é crucial nesse tipo de coisa. Mas agora parece que vai ter trocação. Tomando da lateral. Veio, lança, ele acabou caindo. O Peu na telinha para o ruxadão. Dudu também caiu! O Aipa 20 conseguiu pegar uma kill, derrubar o Raposo. Lá pelo outro lado, o Peu meia-meia de vida ainda. Já estourou o Monster Truck. Mas já sabe do posicionamento da galera. Peu mandando muita bala. Fusca o cover na casa. Safe vai chegando no final. São nove equipes. Bruno derrubando o Lo King. Na sequência também cai o Raposo. Ficando difícil. Olha o japa! Black Dragons caiu em algum lugar. Na câmera aérea, você acompanha a W7M dentro do gás. Na troca com a God. Lo King acabou sendo eliminado nesse momento. Levanta um gelo. Opa! Só o Nub Zero está vivo. É o ruxadão da alegria agora. O Nub Zero não está tão bem armado assim. Pelo menos não estou vendo. Tem uma arma de rush. Na realidade, é só o Ruxa 2 que consegue pegar a eliminação. O problema não é o Nub Zero. O problema são mais outras equipes no aberto. Com certeza. Ali embaixo, o Corinthians está bem posicionado. Mas está fora da próxima safe. Vai ter que... Fixa como vem. Um general fixa tentou subir o capa. Não encontrou ninguém. Encontrou sim! Isso é um decídio! Fixa! Excepcional! God volta para o love. A safe no finalzinho. Lávio acabou caindo nesse momento. Três equipes. Easy Dead foi completamente eliminada. Mantendo Corinthians quem mais vive. E a INTZ nessa brincadeira. E a Ryze também. Chegando perto daquele momento que todos querem ver. Vamos de olho no fixa. Vem full. Level up já foi levantado. Nobru também mandando demais. O ruxadão! Ryze mandando muito bem. Sagrada pode ser crucial. E a INTZ foi eliminada. Corinthians contra Ryze. Na câmera do Ruf. Lá vem caindo nobru. Chapa também foi. Brasil! Punha! Está ali com um posicionamento no alto que vai ser muito melhor para eles. Justo. Com certeza. E o que foi muito interessante da gente notar também. Nesse pequeno confronto que tivemos. Não foi um confronto completo ali. Não estourou. Mas toda a decisão e preparação da PEN Gaming para receber tudo isso. Chamando esse drop. Não só você consegue ainda mais loot. Mas no terreno elevado. Você vai ter uma cobertura. Que você pode abrir o ângulo e pegar um capa. Então esperando a INTZ tomar a iniciativa. E preparando todo o terreno para eles terem vantagem. Perfeito. Na câmera então seguimos com o Laude. Will na telinha. Vai de tirolesa bebê? Não. Não vai fazer isso comigo né? Por favor. Meu coraçãozinho não aguenta esse risco. A Labrador aqui também na tela. A Vinicius faz esse avanço. E agora Isley Kane. O Arita Dani. Vou falar para você. Depois desse up-date. Desse buff que aqui o Croz levou. O Arita já não é mais tão legal assim. Ou é? Não faço ideia. Para ser bem sério para você. Não é filho nem comentário. O que você acha? Você é um profissional, Rádio? É, mas mais ou menos. Tirando agora. Vamos ver uma vez. A Martins também já foi eliminada nesse momento. Do level. O posicionamento dele. Tem a SCAR. MP40 é na mão também. Aquilo é uma malvada na mão do Fixa? Ele possui a WM? Confirmada a WM então. A malvada. E tem uma grossa na mão do Java também. Então o Lute da equipe do Corinthians. Muito bom. E por sinal essa skin é excepcional. Uma boa Páscoa para todos, inclusive. Muito bom. Ainda celebrando não só essa final da Pro League. Mas também as atas comemorativas. Nesse momento vamos ver como as equipes vão trabalhar. Opa, Lucas! O Daninho subiu para cima dele. Suárez agora colocou um gelo para levantar o seu coleguinha. Solotaz vai fazer o avanço. Novamente a Ryze. A carrasca da Pro League até o presente momento. Conseguiu levantar o coleguinha. Mediou que estava bem avançado. Subiu um caparado do outro lado. O Ruf não entendeu nada. Mais uma eliminação. Nesse duelo da Ryze contra a INTZ. Vamos ver quem leva a melhor. Mediou já caiu. O que está jogando a Ryze? Não está no jibi. E que leitura de jogo. Souberam avançar no momento certo. Perderam aquele primeiro jogador. E aí souberam. Com a INTZ dentro de uma estrutura. Se eles não avançassem todos juntos. Num ruchadão. Eles não conseguiriam vencer esse confronto. Tiveram uma boa leitura de jogo. Foram para cima. E conseguiram várias eliminações já. Dani. Vou te falar um negócio. O novo secretário. Tu gosta de dominar a escola, Dani? Cara, eu prefiro casa. Eu gosto da casa. Eu pegaria ali. Eu pegaria casa. Eu acho que o Corinthians está muito bem posicionado. Ele está com um cover bom. Eu não ficaria por baixo não. Que não está muito legal. Agora para subir a Laude vai sofrer um pouquinho. Porque a galera está bem melhor posicionada. Vamos ver no japa. Sabe o posicionamento. A Fieri está por ali também. Esse game. É exatamente isso que eu falei. Olha o que o Krosh faz. Todo mundo dentro da guarita. É, dano demais. Esse man de todo mundo, né? Com certeza. A gente rolou uma. Opa! Pixa pegando mais uma. Saldanha já caiu também. Galera da B8. O Pio muito machucado nesse momento. O japa mandando um bala demais para a cima da Easy Game. Infector tem duas equipes fora da safe. Quando rotacionar pode ser complicado. Na tela do Vini. E aí, Aninha? O que você está vendo? O fato das equipes estarem fora da safe já agiliza a trocação impossível. Você precisa finalizar esses abates o mais rápido possível. Senão eles vão se jogar para dentro do gás. E você não vai conseguir a pontuação de eliminação que pode ser crucial na vitória. Perfeito. Pradoque faz a rotação agora em cima. A gente coloca que nós temos a Laude. Embaixo temos o Gode. Corinthians um pouco mais afastado. E o gás vai fechando. Olha o que o Raposo fez! Ela e agora machucado. Subiu um capa. Um chuba de cross. Saldanha já caiu. A Veja também já foi zica. Vai tentar rodar o kit México. Não conseguiu! Tudo na mão do FL. O sonho para continuar aqui mantendo. Para não cair na oitava posição. E agora vai ser o momento correria. Quem vai conseguir chegar na safe vico no meio de tudo isso? Três equipes batalhando. Meu Deus, FL. Estava tentando fazer o flanco. Dois capas para a game eliminada. Rise também se foi. Cinco equipes nesse momento. Uma safe muito pequena no aberto. FL vai tentar rodar. Não conseguiu! Caia esse game! Olha a Sharim! Um general da Jadera Laude mandando muito. Muita dano. Tem seis eliminações a Laude. E contando o Brasil. Corinthians também vem nessa luta. Quatro equipes. Doze vivos. Tem que voltar ao level. O Vinte de vida complicado. Tá de blindão. O Vinics muito bem luteado. Com exceção talvez daquele capa ali. Com certeza precisava ter um pouco mais. É sempre bom, né? Ainda mais que o capa aqui é muito importante. Agora Laude muito bem. Não só porque eles já estão próximos da safe, mas eles tem Joseph. Então começa a trocação nesse final de confronto. Eles conseguem chegar ainda mais rápido em uma estrutura e uma cobertura. Pode ser crucial para eles conseguirem. Quem sabe é um boia. Perfeito na câmera. Quatro câmeras divididas para vocês. O Will tomando dano. Ele tem que recuar. Pegou um pouco mais o cover. Olha o capa aéreo. Já para conseguir o Conectown. Ainda dá aquela recuada. Muito machucado ali. Eu não vi que ainda Laude caiu. Eles que pegaram duas kills também nesse momento. No duelo do Corinthians tem que movimentar. Bem caiu! Vinicius, Charim também vem para cima. Corinthians e Laude nesse duelo. Vamos vendo o level está um pouco machucado. Acabou a bala ali do MP40. Ela pelo outro lado está a God. Tinha um gelinho dentro. Um 5, 4 nesse capa. O level saiu dali dolorido. Charim e Vinicius ainda vivem. Olha o Charim. Laude caindo também. 614 no capa. A malvada não perdoa ninguém mais. Uma fixa. Excepcional. Corinthians. Punha. É isso aí. Parece que eu previ. Eu falei que...